Agora é a hora de chorar, hein? Adora! Eu te amo! E só eu te amo! Eu que amo vocês, gente, que isso? E só eu te amo! Eu amo vocês! Eu estou cansada De ficar na cama Estou usando a mesma roupa Há duas semanas E você Sempre seve aqui por mim E por isso Sempre tive medo do fim E agora você se foi Não há nada que eu possa fazer Não há nenhum Deus desse mundo Que me leve a você Quem sabe, canta! E eu não aguento mais A minha acidez Tudo que eu queria te ver Mais uma vez Seus olhos Mas agora eu sei que a culpa é minha Por acreditar em você Minha funda Eu querer te perder Clube Eu deixei Tiago Minha por acreditar em você Minha por acreditar em você Minha por não querer te perder Como eu deixei Como eu deixei Como eu deixei Valeu, Angar! Vocês são foda!